E aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e galera, no vídeo de hoje, mano, vai ser o seguinte A gente tá aqui, né mano, no Carros Rebateados Online pra trazer mais um top pra vocês E galera, mano, hoje vai ser o seguinte, eu vou tá botando fogo na casa do vizinho, tá ligado rapaziada? Vou botar fogo na casa do vizinho, mano, lembra que ele cagou na minha casa, jogou ovo, tá ligado? Fez esse monte de coisa, tá ligado, mano? E hoje vai ser o dia da vingança E mano, hoje a gente tá aqui com o Cretinho, ó, dá um salve, Cretinho Tamo com o Cretinho, o Cretinho vai tá ajudando nós, nós vamos lá comprar os galões de gasolina, né não, Cretinho? É, mas tem que ir no post Tá ligado, né? Bora lá no post, Cretinho E é isso aí, rapaziada, então já vai deixando o seu like, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, mano, que eu tô postando 3 vídeos por dia E hoje eu tô aqui com o Cretinho, né, Cretinho? Tá ligado, né? E é isso aí, ó, Cretinho, desce aí, mano, vai comprando os galões de gasolina aí que eu vou ali, eu vou ali, é, pegar os isqueiros, beleza? Vou liberar, falou Falou Rapaziada, mano, bora lá pegar os isqueiros, mano, deixa o Cretinho lá comprando os galões, tá ligado? De gasolina, bora pegar os isqueiros lá, mano, que hoje, mano, hoje o vizinho vai ter que mudar de casa, tá ligado? Porque nós vamos botar fogo, mano, vou comprar os isqueiros ali, ó, no bar do seu Zé, lá no bar do seu Zé vende de tudo, tá ligado? Até isqueiro vende lá, tá ligado, rapaziada? E é isso aí, mano, ó, bora vir aqui, ó, bora botar, é, comprar os isqueiros pra botar fogo na casa do vizinho Ô, seu Zé, cadê? Piada, mano, eu comprei o isqueiro ali no seu Zé, né, mano, bora ver, cadê o Cretinho aqui, Cretinho? Cadê o Cretinho? Deixa eu ver, aqui, Cretinho, sobe aí, Cretinho Vai lá pra frente da compra, sobe aí na compra Cretinho subiu aí, né, Cretinho? Agora bora colocar a fogo na casa do Zé Ô, Cretinho, cê é barbeiro, viu? Aonde cê colocou seu carro lá em cima, a polícia vai te matar, doida Deixou seu carro lá na grama, Cretinho, hein, Cretinho? É isso aí, Cretinho, bora aqui, ó, perto da casa do vizinho, né, não, Cretinho? É, ué, bom que... Ih, mano, ó, as casas dos vizinhos tá tudo sem portão Ó, ô, Cretinho Oi? Desce do carro Pronto Ó, pega aí, ó, pega os galão aí que eu vou ali em casa, é, pegar mais isqueiro que os isqueiros tá... Ô, meu Deus, abre o porta-mala aí da cor, tem que pegar os galão Quê? Aê, abre aí, ó, tá aberto aí, ó Vou pegar aqui Beleza, vou pegar aqui mais isqueiro que o seu, o Zé me roubou, deu só dois isqueiros por 50 conto Não? Peguei os galão aqui, tá tudo aqui Ô, meu Deus do céu, Cretinho, cê tá igual vaca, não tá fechando o porta-mala não, ué, Cretinho Aí cê me quebra, né, Cretinho? É, os isqueiros passavam e passavam a gente não Ó, tá com os galão aqui, ó Coloca os galão aí no chão, coloca os galão aí no chão Coloca os galão aí no chão Ó os galão aí, rapaziada, ó, dá os galão aí, ó, de gasolina Bora, 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 Cretinho, bora, Cretinho, ó Já vai jogando, é, já vai jogando, já vai jogando gasolina aqui por fora Só toma cuidado, só toma cuidado pra não jogar na minha casa lá Ó, ó, ó a casa do vizinho aqui, ó, bora me acertar a casa do vizinho aqui, ó Vai, joga aqui, ó, joga aqui, Cretinho, ó, joga aqui Vou jogar aqui, ó, vou jogar aqui no fundo também Ei, joga aí Ô, Cretinho, vai lá pra fora que eu vou botar fogo aqui Vou ligar aqui, ó, vou ligar aqui, ó Sai daí que eu vou acender o fósforo, cadê o C? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ei, fica aí que eu vou ligar Aê, aê, rapaziada, mano, já tá começando a pegar fogo, mano Olha isso, rapaziada, mano, olha isso, mano Mano do céu, tá pegando fogo, Cretinho, cê tá doido Bora, Cretinho, bora, Cretinho Bora vazar, bora vazar, Cretinho Sobe aí, sobe aí em cima da compra Bora, Cretinho, bora, Cretinho Segura aí, Cretinho, segura aí Bora aqui, bora, rapaziada, mano Só vamos Mano do céu, colocamos fogo lá na casa do vizinho daquele jeitão, rapaziada Bora que bora Ó, ó Ó, que velho, os furiosos Se o vizinho chamar a polícia, vai dar ruim Ah, cê tá, cê não tá com medo da polícia, não, né, Cretinho? Ah, eu tô com medo Cê é doido, é? E é isso aí, rapaziada, bora que bora Já vai deixando seu likezão aí, é isso aí, bora que bora, mano Cê é doido, né, mano? Mano, algumas horas, é desse que nós colocou fogo lá na casa do Cretinho Do Cretinho, não Do vizinho lá, mano, né, mano? Cretinho tá aí em cima da combi Cretinho com... Hã? Cê não coloca fogo na minha casa, não Cê é doido, né, Cretinho? Já é meu braço esquerdo, tá ligado? E é isso aí, rapaziada, mano Ó, bora vir aqui pra favela Bora esconder aqui na favela, tá ligado? Porque daqui a pouco o vizinho vai chamar a polícia, mano E, rapaziada, mano, eu já fiz tanta coisa com esse vizinho, né, não, Cretinho? Eu tinha que merecer, né, Cretinho? Ó, ele merece Hã? Ele merece, ele merece Isso foi pouco ainda que nós disse com ele O que que ele fez lá na sua casa mesmo, Cretinho? Tacou ovo no seu carro? É, tacou ovo no meu carro, quebrou minhas teias Meu Deus Aquele vizinho tem que... Hã? Vizinho, ele não quebrou até as teias da vizinha Desce, Cretinho, desce Ô, Cretinho Ô, Cretinho Meu Deus, vou pôr aqui no chão Cretinho Sai daqui, rapaz Vamos mijar, mano Deixa eu mijar aqui, ó É, calma, calma, calma Deixa eu ver aqui Que? Cretinho Oi, tô aqui, tô aqui Você tava fazendo o que, Cretinho? Ah, seu mijão, seu mijão Eu vou mijando essa roda, se for um dia, você vai ver Cai fora, Cretinho Cai fora, Cretinho Ô, Cretinho, será que aquele vizinho rabugento te chamou a polícia? Ah, não sei não Eu tô com medo Eu não vou sair daqui não Ah, tá ligado Bora fazer aquela dancinha de comemoração, né? Tchá, tchá Tchá, tudo Tchá, tchá Hã? Chama 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 Então é isso aí, rapaziada Mano, vou deixando o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Já vai deixando o seu like O link do canal e do Cretinho Tá aí no primeiro link da descrição Tamo junto Valeu, falou e fui!